Galera, já mudei de câmera Porque, né? E a Yasmin tá ali, ó Gente, gente, tá ali a piscina Ai, meu Deus, gente Não pode perder de vista ali na Batman, tá? Você vê, né? Onde que ela tá? Tá vendo ela dali? Tô vendo ela e a Auríquia Então, gente, vamos entrar aqui, ó Olha só como que ela é Vai, gente Olha Geladinho, geladão Geladinho, geladinho, geladão Tá enchendo, né? A aula que a história vai ficar aqui, ó No casinho Ai, gente Ai, caraca, tá muito gelado, gente Olha só Olha a onda Olha Olha a praia Segura aí, grava aí Olha, gente Gente, olha Vamos lá, gente Ai, acho que eu tenho alguma mentira de homem Galera, vamos mergulhar Mergulha Galera Socorro Eu acredito que não tava gravando, mano Galera, a gente voltou aqui Aqui que é a piscina Gente, tá vindo onda Olha só A gente, tá vindo onda 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 Obrigado.